Música Pessoal, vocês estão vendo essa revista aqui? Linda, né? Então, aconteceu o concurso Mismo Arama. Eu vou ler uma parte aqui e vocês já vão entender por quê. Porque essa revista tinha uma pessoa que eu conheci e que eu acho que tem muito o que fazer por nós, homens, mulheres, né? Enfim, eu acredito que a estética é capaz de transformar a autoestima. E a autoestima transforma vidas. Me sinto completo fazendo o que eu faço. E no que diz respeito ao empenho e ao compromisso com as pessoas que depositam toda a sua confiança em mim. Ao analisar uma face, levo sempre em conta a sua singularidade. Cada paciente é único e precisa ter a sua individualidade respeitadas. Individualidades respeitadas. Ser médico é amar a vida. Acima de tudo, e ter o poder de transformá-la, é ainda mais gratificante. Doutor Danilo Bravo. Está aqui. Olá, tudo bem? Gente, não é minha graça? Tudo bem? Eu desde que comecei esse guia, eu estou sendo uma tiete, né? Mas eu gosto, eu prestigio aquilo que é bom. O bom resultado. Porque as pessoas, hoje eu vejo assim, há muito, muito na internet, nos mídias de comunicação, há beleza. E você trabalha com a estética, você lida com as pessoas. E você já é lindo, você já é... Ele já é um modelo, né, disso tudo. E você vai sair na Caras agora, é isso? Sair na Caras agora, na próxima edição, que vai ser a Caras estadual, vai ser uma Caras que vai circular nessa nossa região aqui de Marama, aí do Paraná inteiro. E eu vou estar nela agora, na próxima edição. Parabéns, merece. Obrigado, obrigado. Eu estava conversando agora na sala, na recepção, com as mulheres que estão em busca disso tudo. É isso que nós queremos. É poder melhorar. Tem como melhorar? Vamos melhorar. E por isso que eu estou aqui. O que você... De onde que você veio? Eu sou de Marama mesmo, sou nascido aqui em Marama. Tenho 27 anos, completo agora 28 amanhã. E eu me formei em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Fiz lá a minha faculdade. E depois fiz aqui em Marama a minha residência médica em cirurgia geral. E agora atuo aqui em Marama com sonhos, tá? Eu não atuo só com estética, eu atuo hoje com sonhos. Eu transformo vidas, eu levanto a autoestima das pessoas, eu melhoro elas de modo geral. A gente acha que a beleza, ela vai ser simplesmente o que está por fora, só essa capa nossa. Mas a gente esquece que a gente se sente bem. O bem-estar, ele não é só os órgãos funcionando. A nossa saúde, ela também reflete no como a gente se vê. E a gente gostar do que se vê, reflete na nossa vida, nossa relação com as pessoas, no nosso trabalho. E a partir daí, tudo flui muito melhor. Concordo plenamente. Porque se ele trabalha com sonhos, o que é o meu sonho? Eu até estava comentando com ele, eu tenho, eu quero fazer coisas, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Por que eu preciso melhorar? Eu me maquei duas, três vezes por dia, estou vendo o meu rosto, assim, de pertinho. Então, você sabe que precisa levantar um pouco, que precisa tirar a flacidez. Eu vou fazer 60 anos, vocês sabem disso, eu nunca escondi a minha idade. Então, eu conversei com o Dr. Danilo, para que ele cuide da Tamiris. E depois a gente vai vendo que a gente... Vamos cuidar muito bem de vocês, porque é tranquila em relação a isso, que meu lema é naturalidade. Eu gosto daquilo que vai te soar muito bem, e muito natural. Isso é importante. Que as pessoas não observem o que você fez. Ninguém vai chegar assim, Tamiris, você fez isso aqui? Não, as pessoas vão perceber. Nossa, como você está bem, com um olhar descansado, com uma cara descansada de alguém que está realmente jovem, aquela cara de jovem descansado mesmo. É isso que nós queremos. Agora, vamos lá. De que forma, por exemplo, eu, como tenho senhoras ali já te esperando também, pessoas de mais idade, como eu, qual que seria todo o procedimento? É um procedimento evasivo, não evasivo? A gente fala assim, que ele é minimamente invasivo. Por quê? Nós não usamos corte, não tem bisturi, mas nós usamos agulha, que é feita com seringas, com ácido hialurônico, botox, e alguns aparelhos que não são invasivos, como o Ultraformer, que é um ultrassol microfocado, que vai estimular a colagem, para poder melhorar a flacidez, por exemplo. Então, assim, é um tratamento, eu falo. Não é apenas uma sessão, são algumas sessões, dependendo do quanto a gente quer melhorar. Se a paciente, ela quer melhorar ainda mais, então a gente vai fazer um tratamento. Ao longo de um ano, vamos estar com você, te tratando ao longo de três em três meses, você vai voltar e vamos fazer por etapas. Aí a paciente vai ficar sempre muito bem natural, porque é algo aos pouquinhos, não é nada drástico, igual às vezes uma cirurgia plástica, você vai e transforma muito. A pessoa nem se reconhece, então aqui não tem esse problema. Ela consegue vir e ir se adaptando a sua nova fase aos pouquinhos. Isso que é gostoso, porque quando você... Tem muitas cirurgias plásticas, o que eu comentei aqui com o doutor Danilo, a cirurgia plástica, você, de uma certa forma, o rosto é muito delicado, é muito delicado. Pode transformar a sua fisionomia, né? Falei, nossa, o que você fez? Daí me falou assim, nossa, ficou bom, né? Mas aí viram as costas, não ficou nada bom, ficou horrível. Eu sei, porque eu convivo com as mulheres, a gente é da academia e tudo. Então elas falam isso. Então nós queremos aquilo que é natural. É que muitas vezes também a cirurgia plástica tem que ser implementada. Tem pacientes que tem casos que são só plástica mesmo, não tem jeito de fugir. Mas aquela paciente que ela não quer submeter a plástica, ela tem medo, ou ela está numa idade que ela acha que já não compensa mais operar, aí ela pode investir todo esse seu empenho em fazer procedimentos que vão deixá-la melhor, lógico, que não vão dar o que uma plástica te dá, aquele lifting grande do rosto, mas que ela vai ficar muito satisfeita já, entendeu? E com muito menos risco, entendeu? Não tem hospital, não tem pós, você não tem aquele período que você tem que ficar em casa descansando. Você pode simplesmente vir fazer na hora do seu almoço e depois já voltar para o seu trabalho ou já viajar no dia seguinte. Isso que é o bacana. Você não tem esse tempo de recuperação. É, porque a plástica exige de você às vezes 40 dias, 50 dias e é o que nós não temos. É este tempo, né? Muito longo. O que tem tempo hoje em dia, né? E o calor, para você ficar dentro de casa. Às vezes com hematomas, com alguns roxinhos. Mas isso acontece, né? Nós não escapamos disso. Agora, tudo que você faz, então, nós podemos fazer, podemos trabalhar, talvez, claro, com vermelho no rosto, alguma coisa assim, mas pode levar a vida naturalmente. Com certeza. Nada que uma maquiagem não cubra um roxinho aqui, um edemazinho ali, que se resolve em pouquíssimos dias. Então, você pode fazer para um casamento, fazer para uma festa e tudo mais. Agora, tudo que você vai fazendo, claro que não é um mês, dois meses, isso é um tratamento longo, depende de rosto para rosto. Você faz rosto e pescoço ou faz corpo todo? Nós fazemos desde a ponta do cabelo até os pés. O corpo inteiro tem que ser cuidado. Mas, lógico, que a gente tem uma preferência do rosto, porque o rosto é o nosso casal de visita. Então, as pessoas, elas buscam mais rosto. Rosto, as pessoas querem estar sempre, elas esquecem. O corpo, você coloca uma roupinha, uma blusa que tampa os braços e se cobre. O rosto, nada cobre. Agora, também tem um porém, né, doutor? A gente faz todo o procedimento estético, é um tratamento. Então, você tem que sempre estar cuidando, né? Eu fiz um mês de tratamento, daí eu me deslejo. Daí, pronto, acabou. Não é assim, né? Você tem que cuidar para o resto da sua vida. A gente tem que lembrar que o nosso corpo, o nosso rosto, ele é como se fosse um carro. É uma máquina. E ela vai envelhecendo. A gente tem que fazer coisas e manutenção daquilo que a gente está fazendo. O nosso carro não tem que trocar o óleo a cada seis meses, a cada tantos quilômetros. O nosso rosto, a mesma coisa. A gente vai colocar o ácido hidrônico, o botox. Isso tem que ter uma manutenção, tem que ter um período que você vai voltar aqui na clínica, vai ser recolocado, para você poder se manter sempre bem. Entendeu? Isso que é bom, né, gente? Doutor, qual o recado que você deixaria, assim, para as pessoas? Porque muita gente fala assim, não, eu nem vou mexer com isso, porque eu não tenho dinheiro para isso, porque tudo que se fala de beleza, acho que é um absurdo. Exatamente. Eu falo, comecem o mais cedo possível, porque dessa maneira você vai gastar menos, vai começar gastando de pouquinho, como se fosse uma poupança. Você vai colocando um pouquinho e vai estar lá na frente o seu resultado. Agora, quem demora muito a começar, realmente acaba gastando mais, porque não poupou. Entendeu? Não vai fazer essa poupança. Então, assim, a pessoa que tem medo de fazer, ela pode vir, começar com pequenas coisas, e aí, se ela for se animando, se ela for gostando, ela vai fazendo mais coisas e vai gostar ainda mais, com certeza. E é isso que nós queremos. É estar se amando, né? Exatamente. A gente está com a estima lá em cima, se sentir bem com a gente mesmo e se reconhecer. A gente olhar no espelho e falar, esse sou eu, esse sou o Danilo. Entendeu? Essa maneira que você consegue se amar mais. Estou feliz, porque, gente, não tem nada melhor, né? Uma felicidade mesmo, por verdadeira, você está bem. É chegar na frente do espelho e falar assim, agora eu estou bem. Como que eu melhorei? Como que eu estou bem? Como o Danilo melhorou? Então, né, ele vai melhorar a gente e nós ficamos todos bem. Doutor Danilo, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem... Nossa, está cheio de mulher lá fora. Mas eu quero te agradecer imensamente por você dar esse tempo para a gente. Imagina. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, o endereço, meu celular de trabalho está aí, todos, né, tem número do telefone de estúdio, meu e-mail, tem dúvidas? Pode me perguntar. Eu vou me dirigir ao doutor Danilo e ele estará respondendo para a gente, nem que for de noite. Mas a gente... Parece que você atende aqui até as 19 horas? Até as 19 horas. A gente atende desde as 9 até as 19, às vezes até as 20 horas. Depende e vai. O paciente de fora que não pode chegar a tempo, a gente espera também. Nosso compromisso é com o paciente. A hora que ele pode, não tem outra hora, a gente vai arrumar a preparação de horário. Nós estamos já finalizando outubro. Dá tempo das mulheradas ainda fazer alguma coisa para aquela festa linda de virada de ano? Agora é a última chamada, pessoal, porque tudo vai tempo. Então, até chegar no Natal, a gente tem ali um tempinho ainda. Então, agora é a hora ideal de começar a se cuidar para quem quer ficar bem lá para o final do ano. Aí ficou o recado. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. Imagina, obrigado eu. Um abraço. Um abraço.